29 de março de 2021, hoje, só hoje que deu pra me terminar a capina, ó, quem aí viu meu vídeo aí dizendo que eu ia capinar, né, pra perder uns quilinhos, tá aí a prova aí. Ali é o montante de mato que eu acabei de capinar e retirar aqui desse lote, aí não sei se vai queimar ou se depois com o futuro aí jogando o container. Vou ir de pé na estrada, capinadinho, capinadinho, capinadinho. E, ó, limpinho o lotão aí, ó. Se for levar o pedaleta, eu gastei dois dias capinando. Porque como é pra mim, eu capino e paro, né.